Olá, meus amigos, tudo bom? Muito bom dia! Estamos iniciando uma nova semana e a mensagem de hoje é para você e também para sua casa. Está aqui no Evangelho de João, capítulo 2, nós vamos ler o versículo 5, que diz assim, Então ela falou aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Essas palavras foram palavras de Maria, da Virgem Maria, e elas foram ditas exatamente naquela festa das bodas em Caná da Galileia, naquele casamento, aquela festa de casamento, quando havia acabado o vinho. As pessoas procuraram Maria e Maria disse, olha, façam tudo o que Jesus mandar ou disser. E foi aí que Jesus então mandou colocar água em seis talhas e fez o milagre da transformação da água em vinho. Uma coisa chama nossa atenção nesse verso. Maria disse, façam o que Jesus mandar. Maria estava corretíssima. Maria era e é até hoje um exemplo para cada um de nós. Agora, devemos seguir o que Maria disse. Maria disse, façam o que Jesus mandar. Eu pergunto, será que você está fazendo o que Jesus manda? Será que você está praticando o que Jesus orienta na sua palavra? Dá uma olhadinha em Êxodo 20 e veja os dez mandamentos. E ali você vai ver o que Jesus pede, ok? Dá uma olhadinha, por exemplo, em Levítico 11. Veja as orientações sobre alimentação. Dá uma olhadinha, por exemplo, no livro de Mateus capítulo 5 e veja as orientações das bem-aventuranças. Se você ler a Bíblia, vai perceber que o que Maria estava dizendo vai além de simplesmente colocar água numa talha ou em vasilhas para que Jesus pudesse fazer o milagre. O que Maria está dizendo aqui, na verdade, são palavras de Deus, quando diz que é importante obedecer a Jesus. É importante obedecer a Deus. O foco não é Maria. O foco não é João. O foco não sou eu. O foco não é você. O foco é Jesus. Por isso, vamos fazer sempre o que Jesus manda, o que Jesus pede, o que Jesus diz. Somente assim, você será uma pessoa mais feliz e mais abençoada. Pense nisso. E depois que assistir o vídeo, leia João capítulo 2 inteirinho e você vai entender melhor toda essa história. Mas não esqueça do capítulo 2 e do versículo 5 que disse, fazei tudo o que Jesus vos disser. Tenha um lindo dia na presença de Jesus e uma linda semana na presença do nosso Pai Celestial. Amém.